Ei você, se você maconheiro de Belém é contigo mesmo vagabundo, não se faça de leso não, acabou sua paz. Eu, Siqueira Júnior e grande elenco do Alerta, estamos agora em Rede Nacional, de segunda a sexta-feira às 18 horas, aqui da Rede TV Belém, canal 47.1 e canal 20 na NET. O bicho vai pegar. Vamos lá! Tchau!